substitutos é um filme de ficção científica recém-lançado como um original da hbo max tem muitos ingredientes para ser um filme muito interessante para quem curte sci-fi mundo futurista androides ação e um dilema sobre utilização de inteligência artificial seria um novo Blade Runner será nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo que aconteceu nesse filme e a sua opinião sobre ele então fica aqui até o fim não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo que ajuda demais substitutos começa nos apresentando a história de Evan e Faye um casal apaixonado que acaba sofrendo um acidente numa estrada cheia de neve Evan acorda e o filme tenta fazer parecer que foi apenas um pesadelo mas sabemos que não foi só isso ele começa a questionar a sua esposa da frequência dos sonhos mas ela se recusa a falar sobre isso Evan e Faye viviam no futuro onde a tecnologia e a inteligência artificial evoluíram ao ponto de ser possível criar uma cópia de uma pessoa com características físicas muito semelhantes mas com uma IA que copiava a pessoa original e foi isso que aconteceu Evan era uma cópia do original que tinha morrido no acidente mais tarde descobrimos que o casal mantinha dois androides num quarto da casa e alimentava eles com informações para que no futuro pudessem substituir os originais depois da morte do Evan original Faye tentava ter uma vida normal com o marido androide mas logo de cara fica claro que ela não tava nada feliz com o marido artificial no futuro de substitutos existe uma grande corporação de tecnologia chamada Nexera que desenvolveu robôs humanoides que eles chamavam de simulados no tempo presente do filme os robôs já estavam na sexta e sétima gerações os androides são exatamente como os humanos que deveriam copiar um equipamento especial é necessário para distinguir entre humanos e androides e lógico foram estabelecidas regras para essa situação não sair do controle androides não podem machucar humanos androides não podem modificar outros androides não deveriam desrespeitar as leis e por fim sempre obedecer os mestres humanos mas lógico que se não tivesse alguém tentando burlar a lei não teria filme somos apresentados a Kessler um policial que trabalhava para uma organização que tentava manter a ordem com relação a essas regras de androides ele localiza então uma androide chamada Esme que estava declarada offline mas foi descoberta ativa e vivendo uma vida normal como um ser humano comum numa perseguição que é a melhor e mais original do filme Kessler captura Esme depois de paralisar a androide com uma arma eletromagnética depois disso nada vai mais dar certo para Kessler mas calma que a gente chega lá a investigação de Kessler sobre o apartamento de Esme leva a Casey Rosen um homem que costumava ser vizinho dela a memória de Esme é vasculhada e muitos clipes com Casey são encontrados o que prova que ela estava romanticamente envolvida com o vizinho os núcleos e chips da mulher foram manipulados e seu software modificado por alguém para torná-la senciente e Esme aprendeu a amar como um ser humano apesar de ser um robô humanoide O robótico Evan agora também expressa algumas coisas estranhas como se lembrasse dos momentos do acidente embora não estivesse presente no local resumindo o Evan robótico agora estava tendo flashbacks do Evan original o que não deveria ter isso parece mais um furo de roteiro do que qualquer coisa feio em vez de desligar o androide decide isolar o robô justamente no hotel onde Casey fica e ele acaba terminando de transformar Evan desativando até o sistema que tornava possível um humano desligar o androide esse foi o maior erro de feio Kessler tinha uma motivação específica para perseguir androides sem cientes pois perdeu um filho por conta de uma negligência de um androide cuidador mas apesar da boa cena inicial envolvendo o agente a partir dali ele só fez cagada Kessler descobre a localização de Casey e parte para prender o cara mas deixa um telefone perto da Esme que estava sendo interrogada ela simplesmente liga para Casey e avisa para ele sair de lá ainda assim seria possível Kessler para prender o cara mas a operação foi bem amadora todos os policiais disponíveis invadiram o apartamento não ficou nenhum para proteger as saídas do hotel por exemplo e não deu outra Casey e Evan saíram pelas escadas e literalmente pela porta da frente Kessler entra em contato com feio e localiza a casa de Evan para onde os dois provavelmente fugiram e mesmo tendo a ideia do plano de Casey sabendo que ele tinha acesso remoto a todos os simulados geração 6 e 7 parte sozinho para impedir o cara e não dá outra no embate final entre os dois que foi bem sem graça Casey e Kessler acabam baleados o agente morre logo em seguida e descobrimos que na verdade Casey era um simulante ao jorrar sangue branco da barriga dele Casey tem tempo de terminar a libertação de todos os androides da Nexera provavelmente causando caos no mundo Casey então morre mostrando que o corpo androide também era frágil mas antes revela que tinha um duplo na verdade o cientista que o libertou Desmond era um gênio da Nexera responsável pelas novas gerações dos androides o problema é que ele se revoltou por achar que a empresa estava fabricando escravos conscientes e decidiu iniciar um plano para libertar todos os androides das novas gerações Desmond utilizou uma cópia sua para pôr a mão na massa depois do caos instaurado vemos Evan voltando para casa e dando um fim em feio e ficando com sua versão simulante se o filme tenta trazer uma questão de diferença entre simulantes e humanos ele acaba por comprovar que os androides ao terem consciência própria estão sujeitos às mesmas falhas humanas podendo ser bons ou maus substitutos tem um plano de fundo atual e com muitas possibilidades de exploração mas pecou demais no roteiro e nas cenas de ação Kersley parecia o cara no início mas se tornou a pessoa mais burra ao longo do filme jogando no lixo toda a operação contra os robôs apesar dos efeitos serem até bons faltou um tom mais dramático e o filme fazer realmente a gente se surpreender com os plots realmente o filme falhou miseravelmente com isso mas essa é minha opinião vocês curtiram o filme comentem aí embaixo que acharam não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo um abraço e até mais e aí